Dois homens morreram após cometerem crimes em Ribeirão e em Brodowski no fim da tarde de ontem. Segundo a polícia, a dupla roubou um carro de transporte de aplicativo em Ribeirão e, na sequência, assaltou uma clínica médica em Brodowski. A polícia militar foi acionada e, durante a perseguição, houve troca de tiros. O SAMU e o corpo de bombeiros estiveram no local e constataram as mortes dos dois envolvidos.